Música Pela primeira vez em 8 anos as taxas de sobrepeso e obesidade no Brasil pararam de crescer. Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção contra Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel. A redação da NBR traz detalhes do levantamento, que ouviu 53 mil pessoas em todo o país e mostra os hábitos dos brasileiros. Veja! Música Quem vê a administradora de empresas, Camila, de 32 anos, malhando intensamente, não imagina que ela já pesou 40 quilos a mais. A perda de peso foi conquistada graças a acompanhamento nutricional e psicológico e uma rotina de exercícios que conta com musculação funcional pelo menos 5 vezes por semana, além da prática de outros esportes nos dias de folga. Hoje ela consegue manter o peso e conta que tem mais qualidade de vida. Música Roncava à noite, tinha apneia, tinha dor no joelho, não conseguia fazer muita coisa, né? Depois que eu emagreci, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Música Segundo esta nutricionista, é preciso mudanças na alimentação, mas também nos hábitos de vida para garantir um emagrecimento saudável. O paciente deve ser assistido de uma proposta multidisciplinar, né? Então a gente trata a obesidade não só com a parte nutricional, que seria o controle alimentar, mas também com acompanhamento terapêutico, com acompanhamento médico, uma proposta de mudança de atividade física, então de mudança de hábitos. E aí eu falo não só hábito alimentar, como hábitos de vida, né? Então esse paciente nunca pode ser assistido de forma isolada. Sempre uma coisa, uma área, a nutrição tem que estar aliada a outras áreas, a outras vertentes, né? Para ter um resultado de sucesso realmente. E uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que pela primeira vez em oito anos, o número de pessoas com obesidade e excesso de peso no Brasil se manteve estável. Desde 2006, primeiro ano de realização da pesquisa, a taxa de crescimento era de mais de 1% ao ano. Mas o estudo mostra que metade da população adulta no país ainda está acima do peso. O Vigitel nos traz dois elementos muito importantes. Aumenta o consumo de frutas e de hortaliças e aumenta a atividade física dos adultos entrevistados. Então, juntando esses dois elementos, são indicativos importantes que devem ter consistência efetiva. Esta informação é extremamente importante para uma sociedade mais saudável, com controle de doenças crônicas, que é uma estabilização. Isso é muito importante associar a avaliação do conjunto de informações que o Vigitel nos traz para a gente poder fazer um retrato, como eu disse, e observar se de fato vão se manter essas evidências a partir dos próximos anos. Nos últimos cinco anos, a prática de alguma atividade durante o tempo livre aumentou de 30,3% para 33,8% da população. De acordo com a pesquisa, 50,8% dos brasileiros estão acima do peso ideal. Destes, 17,5% são obesos. Homens têm mais excesso de peso do que as mulheres. São 54,7% contra 47,4%. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, destacou algumas das iniciativas do governo federal para combater a obesidade. Nós temos um conjunto de iniciativas, desde a orientação às pessoas, a introdução de hábitos mais saudáveis na merenda escolar, atividades como as academias de saúde que investem efetivamente para que as pessoas se mobilizem, façam atividades físicas, combate o sedentarismo, a orientação nutricional, que as equipes de saúde da família, o diagnóstico precoce de enfermidades como diabetes, hipertensão. E temos também elementos importantes, como as medidas voltadas à redução do tabagismo, voltadas à ampliação do diagnóstico precoce das doenças. Então, esse conjunto de ações que são hoje estratégicas e desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, municipais, que também devem ser compartilhadas, inclusive por aqueles que se utilizam de atendimento médico pelos planos de saúde, são determinantes para que a gente possa ter o enfrentamento desses fatores, que são hoje chaves para entender as doenças crônicas e para que se tenha uma vida mais saudável. As academias da saúde estão instaladas em parques e espaços públicos. Assim, é possível fazer exercícios físicos de graça e ao ar livre. Aos 68 anos, seu Pedro, que é aposentado, diz que usa os equipamentos diariamente. Você ganha dinâmica, fica com a maior disposição de ir e de vir. Então, eu vejo nisso de vital importância, se quiser rodar um pouquinho mais. Legenda Adriana Zanotto